Oi gente linda, tudo bom com vocês meus amores? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, mais um vlog do nosso dia, da nossa rotina Hoje começando esse vídeo no período da tarde, pós-almoço por aqui e sim gente, confesso pra vocês que hoje o meu dia não rendeu nada Estou eu aqui, desde a hora que eu acordei, tomei café aqui ó, nessa mesinha no quarto do Miguel, estou empatada naquele computador ali ó gente, que não me deixa sair dessa cadeira Na verdade o meu computador não tá muito legal, ele tá travando, eu aperto uma tecla né, pra digitar uma certa letra, aparece outra, tá bem assim confuso gente Ele já tava assim há algum tempo, porém hoje tá passando dos limites, eu tava conseguindo contornar né, essas crises dele, essas vontades, porque ele tá tendo vontade própria Mas hoje tá impossível, impossível, eu tô esperando ali, tô tentando salvar uns vídeos que eu editei ontem, ontem eu fiquei até uma hora da manhã editando vídeo Aí eu tô tentando salvar pra não perder né, essa edição, pra não perder essas horas trabalhadas, pra tentar reiniciar, atualizar, pra ver o que eu vou conseguir fazer com esse computador no dia de hoje Ou se talvez eu preciso comprar outro computador urgentemente Esse computador, já tem o que, uns 4 anos se eu não me engano, foi desde quando eu comecei a editar vídeos aqui pro canal Eu comecei na verdade com o computador da minha tia, muito antigo, quase sem nada de giga, de memória, muito antigo mesmo, que me dava gente uma dor de cabeça Aí eu troquei por esse aqui, pedi indicação né, pra um primo meu que entende dessa parte, aí eu troquei por esse, porém já fazem 4 anos né, ou seja, já precisa atualizar aí de máquina Com toda certeza, o da Manu, ele é melhor que o meu processador, essas coisas de placa de vídeo, eu não entendo muito não Toda vez que eu vou comprar, eu pergunto pra esse meu primo, mas o da Manu, ele é cheio de travas né, então sempre tem que dar permissões Porque eu travei, inclusive pra fazer pesquisa no Google, tem várias travas que eu coloquei de segurança né, e aí acaba ficando muito lento também Aí eu fico com preguiça de usar o da Manu, destravar tudo, depois travar tudo de novo, aí eu forço a utilização daquele ali Mas eu tô vendo que tá no limite, ela tem que ter o dela, porque ela estuda e eu tenho que ter o meu né gente, porque eu trabalho Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, tá no finalzinho a barra ali, e eu vou compartilhar com vocês gente, um pouquinho aqui do meu dia de hoje, tá bom? Inclusive tem as comprinhas que eu fiz ontem, é pra gente consertar, deixa eu botar vocês aqui em cima da impressora, que eu vou mostrar pra vocês essas comprinhas Vamos lá, aproveitei que eu fui pra mercado, aí eu trouxe o sifão, o sifão eu trouxe lá no mercado, eu acho que eu mostrei pra vocês né Esse sifão aqui é pra gente colocar debaixo do tanque, mas faltou a torneira A gente fez uma adaptação direto da saída de água pra ligar a máquina, mas não liga nenhuma torneira pro tanque Eu gosto de ter uma torneira no tanque, sabe? Não faz falta, aí agora eu preciso comprar aquela torneira que tem a saída pra máquina de lavar e aí a torneira também pro tanque Mas por enquanto tá funcionando só a máquina e a gente tá usando bastante essa máquina Aí levei gente, de medida a corrediça e comprei, tá vendo que ela é mais cromada? Porém essa daqui não é a reforçada, a reforçada custa 23 ou 24 reais Não tinha dessa medida aqui a reforçada, que é 35 centímetros Aí eu trouxe a comum gente, de 16 reais mesmo, mas você tem que trazer o par né, pra cada uma Aí eu comprei logo as duas, vou pedir o Beto pra colocar aqui agora, pra gente já colocar a gaveta ali E já ver se funciona né, eu coloco as roupas da Manu em duas gavetas, divido com o Miguel E aí já desocupo lá a cômoda pra botar umas roupas minhas também E aí eu trouxe também um jet branco ó, da Tech Bond, tem umas coisas aqui que eu quero retocar e pintar Aí tava 13,50 esse aqui, eu acho que é bom essa marca Aí eu trouxe só um, se eu precisar eu vou lá e busco mais Esse aqui é sempre bom ter né, sempre tem uma coisinha ou outra pra você dar o acabamento Aí esse aqui, se eu não me engano é o que tem brilho né, é o branco brilhante, mas tem o branco também fosco Enfim, aí eu vou pedir o Beto agora pra colocar essas corrediças e já liberar aquelas duas gavetas ali pra gente né Aí vocês vão acompanhando aí o nosso dia, nossa tarde né, essa rotina louca Eu vou compartilhando aí um pouquinho com vocês tá Já chega deixando seu like, se inscreva também se não for inscrita Ou inscrito né, e bora simbora com a gente Música Can we be strangers Against our fresh the morning What's so bad about that So why won't you follow Why won't you follow me home I know I can't make you mine Yes I ran out of time Eu não sei vocês, mas aqui em casa eu acho tão necessário essa divisão das tarefas da casa. Homens e mulheres devem encontrar o equilíbrio. Muitos casais dizem que os tempos mudaram, mas como realmente eles estão repartindo as tarefas domésticas? Homens e mulheres podem e devem dividir os trabalhos do lar para não sobrecarregar ninguém dentro de casa e para que vivam uma sintonia real e saudável. Depois do pedido de casamento, é tão empolgante a organização da festa, celebração ou um jantar, por mais simples que seja, um ajuda o outro, né? Porém, depois de casados, nada mais justo que essa cumplicidade permaneça, especialmente dentro da nossa casa, dentro do lar em que vocês amadurecem o amor. E para que essa harmonia continue acontecendo, é fundamental dividir as tarefas dentro de casa. E para que essa parte de casamento, é muito importante. E agora já temos aqui, gente Gavetas prontas para uso Tô com medo, tô com medo, né? Que esses conhecem aí, legalzinho Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar duas gavetas pra Manu E duas pro Miguel Eu vou passar um poninho, ó Que agora sujou E aí eu vou subir Na verdade essa daqui que eu acho que ele mexe mais Que é cueca, que ele mexe todo dia Que é de baixo, eu vou deixar aqui embaixo E aí eu vou subir essas camisetas pra cá Eu tenho que achar algumas colmeias dele Que devem estar em algum canto Desse apê E aí eu vou deixar esses dois lados aqui Pra Manu Por quê? Porque eu pego A gaveta dela que tá lá na cômoda, né? Trago pra cá as coisinhas dela provisoriamente E aí eu já deixo um espaço lá na cômoda Sabe, gente? É mais pra mim Porque eu vou mostrar pra vocês Uma coisa diferente que eu trouxe lá pro quarto Não sei se vai dar certo ou não Mas eu vou tentar Esteticamente bonito não vai ficar Mas funcional eu acho que sim Vou mostrar pra vocês Deixa eu passar um poninho aqui, ó Pra tirar essas marcas E já fazer essa modificação aqui Pra gente ganhar espaço E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Que o planejamento é muito importante. Na verdade, podemos considerar que o planejamento é tudo. Hoje em dia, existem modelos de família de todos os jeitos. Com suas particularidades, seus tempos, suas manias. E é isso que torna cada família especial. Em alguns casos, o marido e a mulher trabalham fora. Em outros, apenas um dos dois. Enquanto o outro se envolve mais com as tarefas domésticas. Mas na verdade, é que a maioria das vezes, as mulheres ainda se encarregam dos serviços da casa de forma mais comprometida. E mesmo quando já trabalham fora, muitas delas chegam em casa e fazem a limpeza sozinha. E esse cenário não é bonito. O trabalho doméstico, especialmente depois de ter filhos, é estressante. E se não é dividido, pode levar a pessoa que se encarrega a um nível alto de frustração. Por isso, planejar a rotina de casa é tão importante. E tenham certeza, depois de ter planejado todo o seu casamento com uma programação impecável, organizar a arrumação da casa será moleza. E para facilitar, hoje eu vou trazer algumas dicas para ir conversando com vocês ao longo desse vídeo. E para facilitar, hoje eu vou trazer algumas dicas para ir conversando com vocês. E para facilitar, hoje eu vou trazer algumas dicas para ir conversando com vocês. E tcharam! Apresento a vocês o nosso novo guarda-roupa. Gente, barra arara, né? Na verdade é uma arara apenas, porém, vou fazer de closet, de guarda-roupa, enfim, vou pendurar as minhas roupas aqui. Até achei interessante, nunca tinha me atentado a todos os detalhes dessa arara. Essa arara aqui, ó, minha vem correndo, novidade, ele vem correndo, né? Vai botar uma camiseta, vai? Pessoal de cuequinha. Gente, eu nunca tinha me atentado aos detalhes dessa arara. O que que acontece? Ela é da Polishop. Estava lá na casa da minha mãe, essa arara é da minha tia. É, a minha tia, toda vez que ela vem passar alguns dias aqui, ela monta para colocar as roupas dela, né? Algumas coisas no cabide, enfim. Minha mãe usa muito para secar roupa lá no apartamento. Pelo fato da altura, aí dá para estender lençol, sabe? Aí, vez ou outra, minha mãe monta lá no AP dela. Inclusive, ela estava até usando, mas aí ela disponibilizou, porque meu irmão está aí, meu sobrinho está aí, minha cunhada está aí. E aí, quando tem muita gente no AP lá, ela acaba armando para o pessoal colocar roupa que chega da rua, essas coisas, sabe? No quarto lá de hóspede. Aí, ela disponibilizou para eu trazer. Por quê? Porque eu estou com aquele monte de roupa no cabide, gente. Na hora de dormir, põe lá na sala, durante o dia, põe aqui no quarto para ficar na sala. Então, assim, não está funcionando. Aí, vocês vão me perguntar, mas Mari, e seu guarda-roupa? O que você vai fazer por aí? Eu ainda não tive tempo de pensar 100% no que eu quero. Porém, tem um lançamento aí, é para março, primeira semana de março. E aí, eu acho que eu vou conseguir já fazer a minha encomenda depois dessa primeira semana. Ou seja, gente, até o final de março, eu já vou ter o meu guarda-roupa novo, uma novidade que será lançada. Incrível, lindo, maravilhoso, aquele guarda-roupa dos sonhos que eu quero colocar aqui. E depois eu quero levar para a minha casa própria, porque é muito perfeito. Então, é isso. É por isso que eu estou adiando. Vou me segurar um pouquinho com a arara. E já estamos aí, praticamente, né, gente? A gente pisca e já está em março. Aí, depois eu faço a minha encomenda, é só o tempo de chegar. E aí, a gente manda ver. Por enquanto, a gente vai dar um jeitinho, né, filho? Aí, tá vendo, gente? Essa parte aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ela, peraí, não mexe, não. Ela é adaptável, ó, tá vendo? Ela cresce mais, se eu quiser abrir mais a arara, se eu precisar de mais espaço. E aí, você vai fazendo os andares. Olha, eu fiz um andar bem alto, que dá para botar as blusinhas, sabe? Aí, aqui eu fiz um andar, é... Dá para botar vestido, calça. E aqui, não sei, mais alguma coisa. Eu falei para o Beto que é meu e dele, né? Mas ele falou que não vai colocar a roupa dele. Enfim, gente, eu vou colocar a minha. Depois, ele vê onde ele quer colocar a dele. Se vai colocar ele na gaveta, ou se coloca só algumas peças aqui e outras ali na gaveta. Agora, a cômoda está 100% desocupada para esse quarto. Porque eu levei as coisas do Miguel, né? Antes, e hoje eu já levei as coisas da Manu. É, eu vi uma novidade. Outra novidade? E um cato. O quê? As gavetas que a gente montou, eu já mostrei já. O que está lá, o que está lá no outro mesmo? É, lá da Manu lá. Eu já botei o colchãozinho lá também. Agora, eu vou mexer na portina. Vou botar a portina. Vou botar a portina lá, para vocês dormirem lá. E aí, é isso. Então, eu vou pegar as roupas que estão aqui em cima da cama, que é o que mais está me incomodando, as primeiras. Depois, eu vou encontrando mais, porque tem mais de um quarto da Manu. E aí, já vou pendurar, porque eu deixo, gente, a cama livre, entendeu? Vamos ver como é que vai ficar. Eu acredito que não vai ficar perfeito, lindo, né? Maravilhoso. Mas vai quebrar o galho. E depois vai ficar perfeito, lindo e maravilhoso, né? Vai ficar maravilhoso. Vai ficar o quê? Eu falo aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, vamos embora, gente. Vamos ver como é que vai ficar. Maravilhoso. 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 E que tal separar em dias da semana em que ambos tenham disponibilidade? Ou façam a cada semana um calendário colocando momentos livres de cada um que podem ser dedicados ao lar? Cada pessoa tem uma habilidade diferente. Entre os casais, sempre existe alguém que cozinha melhor ou que consegue organizar melhor, aspirar a casa com mais rapidez, dividam as tarefas seguindo suas habilidades e claro, seguindo a boa vontade para fazê-las. Ninguém ama lavar um banheiro, mas isso é fundamental. Então façam um rodízio semanal para dar mais descanso ao outro. Isso vale para todas as atividades. Se alguém está sobrecarregado no trabalho, o outro deve sempre tentar amenizar a situação, seja o marido ou seja a mulher. Só de não estar embolada para lá e para cá, dentro de uma mala, podendo mofar, né? Dentro de um saco qualquer, gente. Eu já estou muito feliz, olha só. Não vou ter mais roupa só amarrotada por aqui. Agora eu posso passar e pendurar, gente. Usar essa arara aqui por enquanto, olha. Deu toda essa parte aqui de casacos, vestidos e calças. Eu ainda tenho mais uma bolsa de blusa, com certeza, que vai completar aquela parte ali que eu ainda não encontrei. Mas muito possível de estar no quarto da Manu, que é o único quarto que está com bagunça ainda. Mas eu não vi a hora, gente, de fazer isso aqui. De pegar uma linha perfumada, colocar. Agora é mais um cantinho que vai ficar cheiroso aqui no quarto. E flor de figo, gente, é simplesmente apaixonante. Essa é a palavra. É maravilhoso. Eu quero um difusor de flor de figo. Que um cheirinho, gente, tão, tão gostoso. Muito, muito bom. Nossa senhora. Aí agora, ó. Você passa a mão assim e já fica mais esticadinha, sabe? Eu adorava colocar lá dentro do closet. Aí agora vai arejar também, pegar aqui uma iluminação aqui do quarto. Tirei dois casacos, olha. Um de tricô e outro assim, pra doação. A gente vai tirando. Cada vez vai tirando mais. Até chegar o guarda-roupa, com essas roupas assim, visualmente, gente. Eu acho que eu vou doar tudo, porque eu vou olhando assim. Fica mais fácil de identificar, sabe? O que você não usa mais, o que você usa. Eu já coloquei meus casacos novos. E tem como também colocar umas caixinhas organizadoras ali embaixo, olha. Agora que eu pensei nessa possibilidade. Ainda tem essa possibilidade que eu vou ver. E olha só. A roupa aqui, gente, é igual mato. Não acaba. Acabei de tirar do varal, dobrar e guardar isso aqui, ó. Tava aqui em cima do puff. Também tem que organizar e guardar. E aí agora a gente vai organizando mais as coisas por aqui. Só que eu me lembrei de uma coisa. Peraí que eu já volto. Eu lembrei que há um tempo atrás eu recebi essa caixinha aqui, gente. Olha, dá seca fácil. E eu ainda não abri. E eu acho que nesse momento será útil aqui em casa. Deve ajudar em alguma coisa. Pra quem não sabe, mas sempre tem perguntas. Mari, de onde é o seu varal de três andares, né? Aquele triplex. Gente, parece um botãozinho assim. Tem uma caixinha. Correu Miguel pra frente da câmera. É instantâneo, gente. E aí tá realmente calor aqui agora. Parou de ventar. Aí, gente, é da Seca Fácil. Eu vou deixar o cupom de desconto pra vocês na tela também, tá bom? Se tiver ainda ativo, porque eu não sei. Faz tempo dessa parceria. Deixa eu abrir aqui um pouquinho essa janela. Fiz uma pausa pra abrir aqui, mas não adiantou muito não, ó. Tem até um ventilador aqui me soprando. Gente, abafou do nada. Não tá correndo um vento. As árvores aqui da frente não tá balançando um tiquinho. Mas como eu tava falando, é da Seca Fácil também. Igualmente, é esse outro produto aqui que eu vou conhecer com vocês. Já tem algum tempo que chegou pra mim. E agora que eu tô sentindo a utilidade. Olha, gente. É uma sapateira, como vocês podem ver. Tá vendo? Eu, quando eu mudei, eu falei assim, eu vou pegar aquela sapateira agora. Eu vou montar e vou deixar na porta ali. Pra quando chegar, né? É colocar o chinelo, o sapato ali fora do lado de fora na entrada. Porém, se eu conseguir utilizar aqui em algum canto, vai ser bem-vindo, né? Ó, tem dois anos de garantia. E tem esse alumínio, gente, que é tremor, né? Esse alumínio de qualidade. Que ele tem uma ótima durabilidade. Tanto o alumínio branco, quanto essas pecinhas aqui inox pra quem mora na praia. Eles dão dois anos de garantia. Olha o meu varal branco. Gente, eu tenho aquele varal um tempão. E até hoje tá impecável. É maravilhoso. Ele é todo dobrável, né? E aí não ocupa espaço nenhum. Porque ele fica fininho. Ele entra assim, ó, na lateral de qualquer armário. E quando você abre, você tem varal à vontade. Eu não sei se o nosso cupom de desconto tá ativo lá no site. Mas se tiver, eu vou deixar pra vocês junto com o link, tá? No box de informação. Se eu esquecer, vocês podem me cobrar nos comentários. Parafusar. Tem que parafusar, né? Aí vocês estão vendo como é que é, gente? É assim, ó. Ih, olha só. Esse aqui é tão legal que vem até chave, Miguel. Vem. Vem. Olha que chave linda. Gente, olha só. Veio duas chaves Philips pra facilitar a montagem. Esse aqui é de dois andares. Mas tem também de três, ó. Como vocês podem ver. Aí esse aqui tá dizendo que é de dois. Já tô derrubando aqui os parafusos. Então vamos montar pra ver como é que fica. Ah, outra coisa também tem opções de cores, ó. Tem no branco, no aço, no amarelo, laranja, azul, bege, vermelho, preto, verde, azul, imperial, cinza, sky e rosa. Então quem tiver interesse, né? Nessa sapateira aí de chão, é só entrar em contato com a Seca Fácil. Bora montar? Deixa eu ver aqui como é que é. Pra fazer assim, pra se pegar calma. Vai rater, mano. Eu tô com o que fez. Eu tô com a Seca Fácil. Eu tô com a Seca Fácil. Eu tô com a Seca Fácil. Meu Deus! Meu Deus! Eu posso nem mentir o seu pai. Dono de casa, sim senhor, os tempos mudaram e para os rapazes que acreditam que cuidar da casa é uma tarefa da mulher porque elas têm mais jeitinho, uma vez importante a casa é dos dois e ambos devem cuidar do seu lar mulheres não têm mais habilidades em serviços domésticos elas apenas foram criadas de forma diferente e para que a sociedade evolua, alguns conceitos também devem evoluir os costumes, assim como tradições de casamento que ganham novas releituras, também mudam por isso, noivos, não tenham vergonha coloquem seus aventais e luvas e mãos à obra talvez a sua esposa com certeza ama receber rosas mas ela com certeza irá amar acordar um fim de semana e ver que você já começou a limpar a casa sem que ela pedisse não existe prova de amor maior do que poder contar com o outro em todos os aspectos da vida a dois isso vale para a casa, tornando a rotina do outro sempre mais fácil e aí, deu certo? tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, a gente aproveita para organizar então, bora lá coloquei aqui e dá uma olhadinha, gente, como é que ficou? ó, você gostou, meu filho? sim, é meu guarda-roupa? é meu guarda-roupa né? pequenininho pequenininho, né? mas tá sendo proveitoso né? tá sendo útil vou pegar as caixas organizadoras brancas pode ficar do lado de fora pode botar do lado de fora também, aqui no cantinho debaixo de uma pia de banheiro que estiver aberta gente, tudo para a gente aproveitar olha lá, viu? é assim que tem que ser, gente tem que ser garoto esperto olha lá, ele já organizou a pantufa dele e eu tenho uma pantufa também vou colocar a minha do lado azul, então tem? que a pouco eu mostro para você, tá bom? é aquela que veio ainda não usei, não e é isso e agora, bora dobrar esse punhado de roupa que temos aqui o casamento deve ser um eterno aprendizado onde homens e mulheres caminham juntos e olham para o futuro com as mínimas expectativas e para que os grandes planos sejam colocados em prática os pequenos planos devem estar em perfeito funcionamento o que vale para a casa de vocês lembre-se de quando foram felizes ao dançar as músicas do casamento fazendo uma coreografia 2 bem sincronizada essa sincronia deve estar dia a dia do casal deixando a vida mais leve e divertida e aí e aí e aí e aí e aí